O projeto surgiu na ilha de Luanda. Quando passava por este espaço, a luz era algo que me fascinava e as interações que existiam. Mas também me saltava mais à vista, eram os objetos que nela estavam incluídos. Foi um espaço criado há poucos anos, como um espaço de lazer, um espaço onde as pessoas podem passar o tempo. Há pessoas que iam para lá fazer jogging, usar alguns dos objetos para praticar desporto, mas ao fim e ao cabo havia outras pessoas que iam para lá ver copos, uns para namorar e tudo. Então havia dissonâncias, havia diferentes interações, mas ao mesmo tempo também muito interessante, porque ninguém se chocava com nada, cada um a fazer a sua coisa. Tanto que aqui o que eu tentei fazer é tentar criar um ambiente em que tu tens fotografias de tamanhos diferentes, mas que ao mesmo tempo há algo que os relaciona. Neste caso, nas fotos que tu vês aqui, é o horizonte. Que tens no vídeo alguém que corre, mas depois que volta a andar, mas sempre na linha do horizonte também. Então, quer dizer, há esse lado do horizonte que me interessa, que é aquela ideia de algo que tu consegues ver, mas que para alcançares há sempre um horizonte, por mais tu andes para ele. Interessei-me muito pelo facto do lado estático das coisas que também estavam ali e que conviviam nesse ambiente. E daí decidi, pronto, se envolver-me mais com fotografar os objetos que lá estavam. Que muitos deles foram postos para ter uma utilidade, mas que depois perderam essa utilidade pela sua degradação. Mas que ainda continuam por lá, meio como que à espera de algo para ser resolvido. Qual é que é a próxima... Porque para mim depois começaram a ter uma tradução visual e mais estética e mais escultural. E às vezes esse sentimento interessa-me, mas depois também é a questão de como é que eu posso retratar este sentimento com as minhas imagens. Então existe esse lado, porque muitos dos meus trabalhos vão de encontro a uma interação com o espaço onde vivo. Seja em Luanda, seja em Londres, seja em Lisboa, seja em que lado for. Quase que forensic, aquela ideia de ir procurar o que foi deixado por aquele que partiu. E aquilo que tu, é como também dizer, tipo, mostra-me o teu lixo e eu vou, e eu posso, se calhar, ter ideia de como é que é a tua vivência. Comecei realmente a ter quase como uma... Epá, mas isto... São esculturas? São o que é agora? Por exemplo... E depois há esta relação de coisas meio... Eu não queria dizer dramáticas, mas algo mais descaído e algo mais imponente. Há uma foto, isso está mais diretamente relacionado, e noutras fotos há essa coisa do... Também criam um certo movimento, e o facto de elas terem vários tamanhos também faz-te andar pela sala de uma forma diferente, de te afastar, de te aproximares, de estares aqui a ver, mas depois tens aquela mais pequena e andas para ir... Fica-des aí, cria esta certa comunicação.